Os argilinos compareceram às urnas neste domingo para um referendo que deve aprovar uma reforma constitucional em uma tentativa de virar a página do movimento de protesto popular conhecido como Iraque. Diante de uma população totalmente indiferente, ninguém duvida da vitória do Sim depois de uma campanha na qual os partidários do Não foram impedidos de organizar comícios. A data da votação não foi escolhida por acaso. O dia 1º de novembro marca o aniversário do início da guerra de independência contra a França. Desde a posse, o presidente Abdelmagiz Tebbun se compromete com a reforma da Constituição de 1996, atendendo aos pedidos do movimento de manifestantes. Ativistas, no entanto, rejeitam o conteúdo e a forma de um texto considerado uma mudança de fachada. Iniciado em fevereiro de 2019, com o cansaço dos argilinos contrários ao quinto mandato do presidente Abdelaziz Bouteflika, o Iraque busca um desmantelamento do sistema que governa a Argélia desde 1962. Bouteflika renunciou, mas o sistema continua em vigor.